Galera, já estamos aqui fora e agora vou mostrar pra vocês um Camaro maravilhoso. Olha que knife. Olha a pintura. Olha só. Vou mostrar por dentro daqui a pouco. Vamos primeiro a pintura. Olha só. Que lindo. Vou mostrar o motor. Olha que show. Olha lá, cara. Tudo cromado. Tudo. Daqui dá pra você ter uma noção de como é lá embaixo. Olha. Olha só. Aqui tem um espelhozinho pra facilitar. Mas, olha que legal. Olha que maravilhoso. Vou mostrar aqui por dentro agora, porque daqui o lado de lá tá meio complicado. Olha, mas não toque. Aqui a galera respeita. Olha que interior. Olha que show. Olha essa cor. Uma nave. Olha os canos de descarga. Olha isso. Olha a tala da roda. O pneu 335-3022. É isso aí. Mais uma nave aqui do Sima Shop. Olha o pneu 335-3022. Olha o pneu 335-3022.